Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o Prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil aqui do YouTube. E Tonubio Explica pra te dar uma dica de física. Qual é que é a boa de hoje? Lançamentos no lançamento horizontal. Imagine que uma questão, mestre, te traga a seguinte situação. Dois objetos, objeto 1 e objeto 2, são lançados horizontalmente de uma mesma altura inicial. Sabe-se que ao atingirem o solo, os dois objetos, a distância alcançada pelo objeto 2 é o dobro da distância alcançada pelo objeto 1. A questão te pergunta, qual é a relação entre as velocidades iniciais dos dois objetos? E aí, como é que responde essa parada, hein? Vamos lá, que o Prof. Rafa vai te explicar. Mestre, eu sei que os dois objetos são lançados horizontalmente da mesma altura. Isso significa que ambos levam o mesmo tempo pra atingir o solo. Mesmo que as velocidades sejam diferentes, os tempos que demoram pra cair no chão são iguais. O tempo de queda de um objeto lançado horizontalmente não depende da velocidade inicial de lançamento. E, se eu sei disso, eu posso relacionar os alcances, um sendo o dobro do outro, com as velocidades e com o intervalo de tempo. Por exemplo, eu posso escrever aqui, mestre, ó, se o alcance do corpo 2 é o dobro do alcance do corpo 1, eu sei que a velocidade inicial horizontal do corpo 2, vezes o intervalo de tempo que levou pra ele chegar ao solo, cair, é igual a duas vezes a velocidade inicial do corpo 1, vezes o intervalo de tempo que ele leva. Mas, professor, por que que tu só usa essa velocidade inicial na horizontal, hein? Mestre, olha pra cá, ó. Se o alcance é horizontal, qual é a velocidade que importa pra saber a distância que ele alcança horizontalmente? A velocidade horizontal. Como os tempos de queda são iguais, é claro que a velocidade inicial do objeto que foi lançado e chegou ao alcance que é o dobro, será o dobro da velocidade inicial do objeto que foi lançado e alcançou metade da distância. Ou seja, no lançamento horizontal, duas coisas pra saber dessa aula, o tempo de queda não depende da velocidade inicial de lançamento e somente da altura da qual o corpo foi lançado. E a próxima é que o alcance é diretamente proporcional à velocidade de lançamento horizontal, desde que o desnível vertical entre o início e o fim do movimento sejam os mesmos. E aí, mestre, sabia dessa? Olha que simples isso pra ser perguntado no vestibular e aparentar ser uma questão difícil. Então, pra ficar tudo bem fácil, né? Tu pode acessar lá o bioexplica.com.br e assistir as aulas de física comigo. Mas antes de fazer isso, peço um joinha aí pra esse vídeo. Se tiver alguma dúvida relacionada a isso, quer fazer aí nos comentários, né? Quer falar alguma coisa sobre essa aula, fica à vontade. E antes ainda de ir lá no bioexplica, por favor, né, mestre? Acesse o Física Fácil aí no YouTube, te inscreve no canal lá pra receber mais dicas também, que não são só as do bioexplica, e curte a aulinha lá também. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.